E o Banco Central manteve os juros da economia em 13,75% ao ano. Esta foi a última reunião de 2022 do Comitê de Política Monetária, que tem a responsabilidade de definir a taxa Selic, que serve como referência para todo tipo de financiamento na economia, seja, por exemplo, para a compra de um carro ou de uma casa. Os juros também são calibrados para controlar a inflação, subindo se o comportamento dos preços acelera e caindo quando a inflação se aproxima das metas definidas a cada ano.